Qualquer talento que a gente tem, precisa cultivar, porque o talento pode ser grande, mas se não é um cultivo, um estudo mais apurado, a gente não vai muito longe. A música, para mim, realmente é um mistério. Eu gosto muito de música caipira, eu fiz a missa do Bom Jesus de Iguape, tudo nesse estilo de música caipira, e o povo canta até hoje, gostou muito. Eu continuo ainda com alguns projetos, principalmente no grupo dos bispos do CETEL, Comissão Episcopal para Texto Litúrgico, onde terminamos de traduzir o novo missal que será publicado nos próximos anos no Brasil. É claro que a gente não fica só na música. Eu faço ultimamente muitas boas leituras que ajudam a manter os olhos bem abertos e a consciência bem iluminada também. Agora eu estou me concentrando um pouco mais lá no coro da Catedral de São Paulo da Sé, ajudando o maestro Delfim a constituir e criar um novo coro. Estou ensinando lá um pouco até de solfejo. Esse trabalho, essa missão é realmente muito importante para todos os coralistas, porque todas as pessoas que estão aqui neste coro são lideranças nas suas paróquias. Então o efeito que nós temos neste núcleo, ele se espalha por toda a Arquidiocese. Com a comunidade eu realizo o canto das laudes de manhã. Ajuda um pouco aqui também na pastoral, onde a gente procura fazer o melhor que pode. Sempre digo, eu não faço milagre, mas faço o que eu posso. Diz o milagre para os santos e para Deus. Eu sou o padre José Weber, missionário do Verbo Divino, e no momento eu tenho 87 anos. Que receba no seu reino o seu povo. Amém.